Você diz que é uma arte Trouxe pro lado e chuta a bunda do porteiro Quem é você, bundão? Quem é você, bundão? Quem é você, bundão? Passa algo diferente Nade contra a corrente Jogue a vida velha fora O seu tempo é agora Seja honesto de verdade Jogue fora a vaidade Põe amor no coração Largue essa vida de bundão 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 Você diz que é uma arte Quero ter você Passa fome por ela Você quer mudar o mundo Mas não larga sua vida de consumo Você diz que é patriota Passa as férias em Miami Com cara de idiota Você diz que é cavaleiro Goste pro lado e chuta a bunda do porteiro Quem é você, bundão? Quem é você, bundão? Quem é você, bundão? Oh, no